30 de novembro, versículo do dia. Leitura no livro 1º de João, capítulo 3, versículo 12. A palavra diz, amados, Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia na certeza que Jesus é o glorificado, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e, ao término, uma oração intercessória. Sejam muito bem-vindos. Para você que é novo, fazendo parte da nossa família, a partir de agora, peço rapidamente que se inscreva em nosso canal, ative as notificações, já deixe o garantido like, comentem, é importante para o enganjamento da obra de Cristo. E agora você pode ser um cooperador de Cristo. Clique aqui embaixo, seja membro, que Deus nos abençoe. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, amados. Agora somos filhos de Deus? Somos agora tão filhos de Deus quanto o seremos depois da ressurreição. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nossa condição atual como filhos de Deus não é como seremos na vinda da ressurreição. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, o arrebatamento, seremos semelhantes a Ele. Fala de sermos glorificados, porque o veremos como Ele é. Os olhos físicos, num corpo mortal, não conseguem contemplar essa glória. Isso só será possível para os olhos em corpos glorificados. Iniciamos, a partir de agora, o nosso estudo e reflexão. Preste atenção. Os filhos de Deus são caracterizados por amarem uns aos outros. Aguardamos a consumação da nossa transformação total através da obra de Jesus Cristo. Por falar em Jesus Cristo, quando Jesus vier, seus seguidores serão feitos semelhantes a Ele. Nunca seremos exatamente igual a Ele. Já é o bastante sermos parecidos. Não podemos saber tudo o que essa promessa envolve, até que o vejamos como Ele é. Falando em vejamos, revelação, comunhão, como filhos de Deus, todos nós pertencemos à mesma família. Deus ainda não revelou o que nós seremos. Sabemos que, quando Cristo vier, seremos como Ele, conheceremos sua verdadeira natureza e nos tornaremos semelhantes a Ele. Renovando assim a imagem de Deus, essa é a única revelação segura e reconfortante. Outro ponto importante, a expectativa de ver Cristo na sua volta é uma esperança purificadora. Vê-Lo é tornar-se finalmente semelhante a Ele. Como Ele é puro, é preciso ter pureza para ser como Ele. A meta do crente é ser cada vez mais parecido com Cristo. Palavras que edificam. Olha, que ninguém se engane, o processo de transformação em filhos de Deus ainda está longe de acabar. Somente quando Cristo se manifestar, é que tal processo será terminado. Portanto, nunca esqueçamos que ainda continuamos pecadores. Dependentes do Salvador, no dia da volta de Cristo, veremos nosso modelo e ideal de vida claramente. A espera por esse encontro transformador nos põe, desde já, em preparação, com os pecados sendo continuamente purificados. Repare que não é um mandamento para que seja assim mais uma descrição do que acontece, como um processo natural. A esperança de ver Jesus leva à purificação, à busca da semelhança com Ele. E eu finalizo o estudo com esta mensagem dentro do versículo do dia. Ainda não é o final. A vida cristã é um processo no qual nos tornamos cada vez mais semelhante a Cristo. Conforme Romanos 8, versículo 29. Este processo não estará completo até que vejamos a Cristo face a face. 1 Coríntios 13, versículo 12. E Filipenses 3, versículo 21. Mas saber que este é o único destino final deve nos motivar à purificação pessoal. Manter-se puro significa manter-se moralmente correto, livre da corrupção do pecado. Deus também nos purifica, mas existe uma parte que devemos fazer para permanecermos moralmente adequados à purificação de Deus. E finalizo o versículo do dia com o seguinte pensamento. Talvez ainda não tenhamos consciência do fato ou não acreditemos. Mas é pura verdade. Jesus transformará nosso corpo atual para ser igual ao seu próprio corpo glorioso. Ele fará isso em sua volta, pela eficácia do poder que ele tende até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, versículos 20 e 21. É uma questão de palavra. Não podemos nos deixar influenciar pela cultura secular em que vivemos. Não podemos desperdiçar essa esperança maravilhosa. Aguentemos firmes, meu irmão, minha irmã, os sofrimentos do tempo presente olhando para esta promessa. Não é promessa de homem, é promessa de Deus. Tamanha esperança é mencionada com precisão, com clareza, com insistência. Na epístola aos romanos, Paulo diz que os que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Romanos 8, versículo 29. Em outra epístola, o mesmo apóstolo repete que os salvos foram chamados a fim de tomar em posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda de Terça, no Anicências, capítulo 2, versículo 14. Os apóstolos tinham essa certeza. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Olha, não vou desprezar nem ridicularizar a esperança de um corpo novo, igual ao dele. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não exite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Se há pecado dentro de mim, peço que o Espírito Santo manifeste para que eu possa expressar este sentimento ruim, este peso na minha vida, que está me afastando de Ti, Pai. Mas eu tenho que ser grato diariamente pelo milagre da vida amanheceu e respirar a sua infinita misericórdia para conosco, o seu agir sobrenatural. Tu és um Deus de promessa, Pai. Estamos aqui garantindo a nossa existência no dia de hoje, louvando e glorificando esta linda esperança que o Senhor nos concede diariamente. Peço que proteja as nossas famílias, os nossos filhos, que ampare aqueles que estão num momento de incerteza, que estão passando por alguma enfermidade, Pai. Estamos acreditando que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Sabemos que somos chamados segundo o seu propósito. Estamos aqui incluindo em nossas orações aqueles que estão passando pelos momentos difíceis da vida, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que estão fazendo a hemodiálise. Por aqueles que estão agora chorando por uma negativa de um laudo médico. Estamos orando pelas crianças que são acometidas pelas enfermidades. Estamos orando pelas crianças que estão com autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral. Oramos pelas crianças que estão passando agora pelo coronavírus, Pai. Voltou essa doença. Oramos também pelos adultos. Oramos pelos anciãos. Oramos para que haja paz na terra. Oramos para que haja um governo justo, porque o Senhor é justo, Pai. Proteja os seus filhos. Proteja a família. Garanta um trabalho digno, Pai, para cada um de nós. E assim louvamos e glorificamos Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Amém. É graças a Deus, graças a Deus. Não hesite. Compartilhe a nossa mensagem. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Ative as notificações. Nos recomenda. E agora você pode ser um cooperador de Cristo. Clique aqui embaixo. Seja membro. Que Deus nos abençoe. Seja membro. Que Deus nos abençoe.